Música Música Lady Rider Aroo Kiani Ghoi Welcome In this Beautiful Heart Show President Women Team Oh Oh Aroo Kiani Aroo Kiani Aroo Kiani Aroo Kanka P0 4 6 4 4 4 4 com jamb não é muito mais caralho de jori camara baas hajim alego dan kalusel chukri de rap nela bhakar de meman arisa de sede de berg sede maschid eleva de zorba esta picha maschid chori camara baas as a samedi ari tigri chori camara baas de merkel garada naquil sori camara baas O que é isso que é o que é o que é